Eu aprendi uma coisa aqui, que eu nunca tinha aprendido na minha vida, superação. Assim como a competição, uma pessoa que está acostumada a competir, está lidando o tempo todo com cair, levantar. Essa igualdade acontece com a possibilidade de estar de igual para igual com outra pessoa. Alisson faz judô há seis anos, dois deles no Instituto Reação. Uma organização sem fins lucrativos que atua em comunidades de baixa renda no Rio de Janeiro. O judô trabalha com muitos valores, com muita questão de disciplina, de organização e alguns valores de cidadania. Eu acho isso bastante importante. E além do enfoque de educação, há um trabalho também, além do judô, de português, de outras matérias que vão auxiliar a criança no desenvolvimento na escola regular. A certeza do dever cumprido são reveladas nas palavras de Alisson, que conta a sua reação após tomar um soco. Eu pensei no orimar, superação. Eu não demonstrei violência, porque não é isso que eu aprendo. Eu recebi o soco e fiquei na minha. Fiz que nem o orimar falou. Eu guardei a raiva.